Começa hoje as inscrições para o ProUni. A partir do dia 31, os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, do ano passado, podem se inscrever no Programa de Universidade para Todos, o ProUni. As inscrições podem ser feitas pela internet, pelo site do programa. O período de inscrição se encerrará às 23 horas e até em fevereiro. No local serão oferecidos 214 mil vagas. Bolsas de estudo, o número representa 3.602 bolsas. Foram oferecidas 203.602 bolsas. O ProUni consegue imposto de estudos integrais e parceiros nos cursos de graduação em instituições privadas de educação superior em todo o país.